Música Uma geladeira instalada na calçada e que oferece aos moradores de rua marmitas e lanches. Assim funciona a geladeira solidária, que você vai conhecer agora. Instalada no bairro Nossa Senhora de Fátima, a geladeira solidária partiu de uma ideia da pastora Elisângela Rosa e teve apoio imediato de outros membros da igreja. O objetivo é fornecer alimento aos moradores de rua do nosso município. Eu vi um vídeo de um projeto semelhante em Goiás. Aí no dia que eu estava assistindo o vídeo, eu senti um desejo muito grande de fazer, sabe? E assim, Deus me tocou muito pra mim estar fazendo esse projeto aqui na cidade. Aí eu tentei procurar patrocínio, fui nos restaurantes, tentei ver se achava parceria. Aí eu não consegui parceria e decidi fazer por minha conta mesmo. Aí eu divulguei na minha igreja e os membros da minha igreja que estão ajudando agora a gente a manter a geladeira. E qual é o objetivo da geladeira solidária? O objetivo da geladeira solidária é levar alimento aos moradores de rua, a quem não tem onde comer, que não tem onde tirar o alimento, né? Quem dorme lá na rodoviária, na praça, aqueles bendigo. Então é esse o objetivo, a gente vai dar comida pra eles. Quem não tem o que comer é só vir aqui na geladeira e pegar a sua marmita. E como ela está sendo abastecida? Então, no início é por minha conta, sabe? Porque eu ainda não consegui nenhum patrocínio. E agora os membros da minha igreja que estão ajudando, cada um está doando um pouquinho de coisa. Aí a gente mantém. Foi muito gratificante, né? Porque, assim, a gente fazer parte de um projeto que no início só era coisa da cabeça da gente e que futuramente pode não só envolver toda a população da nossa cidade, como eu acredito também que pode envolver o pessoal da nossa região, tanto aqui Carmo Paranaíba, Patos de Minos, que é algo que não é só pra gente, é algo que cresceu, acho que, pra vivenciar tanto só na nossa cidade como na região toda. É algo que todo mundo pode fazer. É algo que a gente pôde aproveitar uma geladeira que estava parada e pegou ela e teve um uso, um benefício a favor da população e até mesmo das pessoas que estão passando necessidade na rua. Elisângela e Christian explicam como funciona a geladeira, como a população pode colaborar e falam sobre o retorno que tem recebido, tanto dos moradores de rua quanto da vizinhança. A gente arruma banana. Ontem arrumou todinho. Eu coloco água também, garrafinha de água. Vêm as marmitas. Cada dia é o que tocar no coração de cada um. Porque a geladeira não é só eu que abasteço, não é só eu que vou colocar. Eu coloquei aqui pra população entrar na visão e tá ajudando. Então quem sentir no coração de trazer uma marmita, coloca lá dentro, trazer uma fruta, um copo d'água, qualquer coisa. É só trazer e colocar ali. Olha, a geladeira ela é abastecida todos os dias. Até porque, como a geladeira fica na rua, todo momento que a gente passa, a gente abre, a gente olha, vê o que que tá precisando. Se tá precisando de fruta, a gente repõe fruta. Se tá precisando, às vezes, colocar um lanche, a gente põe um lanche. O projeto nem sempre foi feito só pra colocar marmita. Então, assim, a marmita é algo que vai sustentar a pessoa, vai dar uma sustância maior. Mas a gente vai pôr fruta, a gente tá pôndo suco também. Com medida do possível, a gente vai abrindo um leque de variedades de alimentação. É 24 horas daquele jeito ali. Ontem à noite a gente tava aqui na minha casa e chegou um pessoal, dois homens. Um agradeceu muito, falou assim, ó, essa geladeira tá mudando a minha vida, porque eu não tinha nada pra comer. Eu passo aqui, pego uma marmita e vou embora. Aí ele trouxe ontem um amigo também, tava passando fome, trouxe pra pegar uma marmita. Então tá sendo assim, muito bom. Eu comecei fazendo cinco marmitas, hoje a gente tá fazendo 20 marmitas e não tá dando. Os vizinhos agora que estão descobrindo. Aí chega, pergunta, fica curioso. Muitos passam, é só olham e não falam nada. Mas agora que a notícia tá espalhando. Além disso, ela fala da expectativa de que outras geladeiras sejam instaladas à medida que a população sangotardense perceba a importância de projetos como este para a população em situação de vulnerabilidade social. Como eu decidi por minha conta, então eu pensei, eu coloco na minha casa, né, porque eu vou tá cuidando, eu vou tá mantendo ela cheia, agora, e orando, né, pra Deus abençoar, que apareça alguma alma boa e falar assim, pode colocar ela no centro da cidade, pode colocar ela na praça, na minha loja, de alguma coisa assim. Até no início, eu fiquei meio receosa de colocar aqui, porque a rua é muito parada, né, não tem muito movimento, assim, de mendigo, de, né, mas o que que eu pensei? Se eu não começar, o projeto não vai, ninguém vai ficar sabendo. Então, por isso que eu decidi colocar na minha casa, porque aí já começou o movimento na cidade, já começou alguém comentar, então eu creio que vai aparecer alguém que vai pedir pra gente levar ela pro centro da cidade. Ai, eu espero que, em nome de Jesus, que Deus deu muita força e abençoa e toca no coração das pessoas pra estar ajudando pra esse projeto seguir e aumentar pra gente poder arrumar mais geladeiras na cidade. A expectativa é grande, sabe, porque como projeto solidário, naturalmente, o que a gente vê fora, nos outros estados, ou até mesmo em outras cidades, tem muito projeto solidário que começa pequeno e a população abraça, acolhe o projeto de uma forma mais carinhosa. A expectativa que a gente tem é de acolhimento, que as pessoas possam acolher esse projeto e que esse projeto possa deslanchar. E o intuito não é ficar só numa geladeira, quem sabe aí, às vezes, a gente consegue outras geladeiras pra estar colocando em pontos estratégicos diferenciados na nossa cidade ou, quem sabe, abranger aí até a região mesmo e a gente conseguir chegar em outras cidades. Eu queria convidar vocês aí, do outro lado da telinha, a população de São Gotado, pra estar nos ajudando a manter a nossa geladeira solidária. O que você pode fazer? Você pode estar trazendo um alimento da sua casa, uma marmita, uma fruta, um suco, ou até mesmo uma garrafinha d'água e estar colocando aqui e nos ajudando a abastecer a nossa geladeira. Todo mundo pode colocar, não precisa nem de pedir, é só chegar, abrir a geladeira e colocar lá dentro, porque assim você vai estar ajudando a desenvolver o nosso projeto. Fala, galera, beleza? Estamos aqui com o grupo RUG, Radicais da Última Geração, e estamos aqui fazendo um convite pra você. E venha compartilhar com a gente os alimentos, não precisa pedir, você pode ficar à vontade, fica do lado do quartel, venha, coloque seu alimento, chegue, abre a geladeira, coloque o que você quiser. E se você conhece alguém que está passando fome, ou conhece algum morador de rua, chame ele, convide ele a vir e conhecer o nosso projeto, e convide ele a se alimentar também. A geladeira solidária está localizada na rua José Gonzaga Muniz 301, ao lado do quartel da Polícia Militar de Minas Gerais. E aí A CIDADE NO BRASIL